Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar de uma descoberta incrível. O dinossauro narigudo é descoberto no Reino Nidu. Os restos mortais revelam a criatura de um nariz bem grande. De acordo com o Jeremy Lockwood, estava catalogando os ossos das coleções do Museu de História Natural de Londres e no Museu da Ilha dos Dinossauros, em White. O pesquisador explica que o espécie me conta com um osso nasal bulboso e único. Por mais de 100 anos, vimos somente dois tipos de dinossauros da Ilha de White, o herbívoro igualdão Birnisardensis e o Mantelisaurus aterfildensis. Estava convencido de que a diferença sutis entre os ossos revelaria uma nova espécie. Então, decidiu emergir, fotografar e estudar a anatomia de cada osso, explica Lockwood. O parenteólogo diz que enquanto o Mantelisaurus tem cerca de 23 a 24 dentes, essa nova espécie tem 28. Além disso, outros dinossauros encontrados por lá tinham o nariz reto, o que também comprova a descoberta de uma nova criatura. Acredita-se que o animal era herbívoro, media cerca de 8 metros de comprimento e pesava aproximadamente 900 quilos. O dinossauro foi batizado de Bridgestoneus simondisi. Eu homenageei a vila de Bridgestone, que fica na Ilha de White, e também do colecionador amador Kate Simmons, que esteve nas escavações e na descoberta da espécie. A novidade sugere também que havia outros dinossauros iguanodontianos, aonde hoje é o Reino Unido, durante o período Cretáceo Inferior. Um dinossauro recém-identificado na Ilha de White muda a história dos iguanodontes. O Bridgestoneus simondis tem um nariz em comum e um número surpreendente de dentes. Detalhes sobre o dinossauro de 127 milhões de anos atrás apareceu no jornal de Parenteologia Sistemática. Por trás da descoberta, estão presentes o Museu de História Natural, que descobriu os restos mortais na Ilha de White. A espécie recém-escrita pertence ao chamado iguanodontes, um grupo de ornitópodes que habitavam a terra do Jurássico Médio. Até agora, qualquer vestígio de iguanodonte encontrado na Ilha de White normalmente era considerado como uma das espécies. Jeremy Lockwood, da Universidade de Portes Malte, entretanto, decidiu catalogar os restos mortais de milhões de anos atrás. Dessa forma, ele percebeu as diferenças entre os iguanodontes previamente classificados. O novo indivíduo, embora encontrado 43 anos atrás. Chama a atenção a história da quantidade de dentes na presença do nariz atípico. Enquanto algumas espécies variam entre 23 a 24 dentes, esse tem 28. Os restantes tinham nariz retos e pequenos, enquanto o recém-identificado tinha nariz de muito maior bulboso. Com base das informações, Lockwood considerou Brigistoneus simondis uma espécie separada. Ele era herbívoro e provavelmente sua descoberta marcará um ponto de viragem na pesquisa dos iguanodontes, a Ilha de White. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe. Um grande abraço a todos!